Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, hoje estamos aqui para uma quem sabe nova saga aqui no canal, mas tudo é um teste né, e quem sabe se vocês gostarem eu posso trazer mais, então já de começo aqui deixa seu like se você gostar, eu estou um pouco viciado nessa coisinha, eu não acredito nisso, se vocês gostarem realmente eu vou continuar trazendo, beleza? Eu não sei se pode ser fixo, Rainbow Six continua tá, peço desculpa pela falta de vídeos tá, ultimamente eu estou bem ocupado mesmo, de verdade, mas eu prometo que já já eu acho que a minha rotina volta ao normal, antes eu estava conseguindo fazer uma live por dia no Twitch, eu não estou conseguindo mais fazer nada véi, nem live eu estou conseguindo fazer, então eu vou tentar dois ou três vídeos por semana, vamos embora ver se vai dar certo, depois eu vou chamar uns amiguinhos para jogar aqui comigo também, beleza? Mas é o seguinte, eu criei um mundo tá, esse mundo aqui é meu, já tem um tempinho que eu estou jogando aqui tá bom, estou sem nada no inventário aqui porque eu tinha morrido quando eu estava jogando aí eu perdi minhas coisas tudo lá dentro da mina que vocês estão vendo ali, aqui tinha, era tudo vila, eu destruí tudo, tudo Que merda, hein? E fiz uma casa para mim É, é engraçado né, mas Vamos embora lá, deixa eu botar, eu fiz aqui o portal do nether que eu achei o disease de ano ali embaixo, deixa eu botar para voar aqui, eu não estou no criativo não mano, deixa eu botar no criativo de novo aqui, calma aí Tá, eu botei no criativo aqui para eu poder voar e mostrar para vocês melhor, aqui em vídeo a gente vai começar do zero Se eu ver que tá dando bom o vídeo, se vocês estiverem gostando mesmo e quer que eu continue, eu acho que eu vou deletar isso aqui e vou no meu novo mundo lá que eu vou fazer, eu vou continuar tudo lá, entendeu? Tudo mostrando em vídeo, como é que eu fiz, mano eu fiz isso aqui tudo, eu fiz essa porra toda aqui Eu polandei essas árvores aqui para ficar um bagulho mais bacana né, aí eu fiz o bagulho todo aqui, eu arrumei uns porcos que tinha para lá assim E aqui é minha horta de beterraba, meu amigo, aqui tem muita coisa Beleza, deixa eu apresentar para vocês e já já a gente começa do zero Tomara que dê certo mano, porque eu tô muito viciado nessa porra aqui Isso aqui é minha casa Tá, isso aqui é a cozinha tá, aqui é a cozinha Isso aqui eu fiz como se fosse a geladeira Não parece uma geladeira né, mas era para ser a geladeira Aí aqui tem as coisas cruas, aqui tem o forne para a gente cozinhar o bagulho E aqui é onde eu armazeno a comida pronta Aqui tá tudo aqui já, que eu mato as galinhas e mato tudo ali né Vocês podem perceber que eu sou um grande assassino de animais Beleza, essa aqui é a minha cozinha Fiz uma bancadinha aqui, aqui é a sala, beleza, bonito né Aqui é meu quarto, que eu fiz um quarto bacana Isso aqui eu confesso que eu peguei no criativo E isso aqui eu peguei no criativo também Porque eu não faço ideia como é que faz, eu não achei como é que faz Eu achei bonito, eu peguei no criativo Eu posso dizer que 99% das coisas que tem aqui foi tudo na mão, na raça Aqui é meu guarda-roupa, vamos dizer assim né Aqui é os fundos, tem meu cavalo que eu achei No meio do mato ali também, aquelas montanhas ali para trás Eu cerquei tudo com cerquinha, que eu peguei dos villages ali, coitados Aqui subindo aqui no telhado da minha casa A gente tem essas, vamos chamar de sótão né Aqui é o sótão, onde eu coloquei Aqui é minérios, aqui é pedra Aqui é carvão, aqui é madeira Aqui é coisas de construção Aqui é terra e essas coisas E aqui tem as coisas de construir Fogão, esse aqui é de construir coisa com pedra Beleza, um cortador de pedra Tá, isso aqui Mano, eu não tô acreditando Eu não tô nem acreditando que eu tô mostrando isso pra vocês mano Vocês vão me zoar aí nos comentários Com certeza, certeza vocês vão me zoar Eu não sei se o cavalo bebe água e esses animais bebem água Mas eu coloquei uns bagunzinhos de água aqui Pra eles comerem Aqui é onde eu guardo ferramentas Ferramenta de tipo, trabalho, entendeu? De mineração, a espada fica tudo guardada aqui Eu tenho que voltar lá né, que eu morri Pra não poder pegar minhas coisas Porque, né, eu perdi minhas coisas tudo velho Eu tinha picareta de diamante Eu tinha, puta que parei Eu tinha picareta de diamante velho, agora que eu lembrei Tá, aqui fica guardando, eu guardo as coisas de De ferramenta, né Eu só tô apresentando no mundo antigo que eu fiz pra vocês Que tem tipo, alguns meses que eu tô jogando isso aqui Eu tô muito, muito, muito viciado Muito viciado Muito viciado Ah tá, deixa eu apresentar Esse aqui é meu boneco, meu bonequinho Coisa linda, né? Beleza, aqui são os porcos Que eu mato Eu mato tudo aqui pra poder, né Fazer aquelas comidinhas que vocês viram lá na cozinha Aqui é minha docas Docas Deixa eu botar no barquinho Bonitinho Deixa eu voar aqui pra vocês verem como ficou Ó, que legal, ó Ó, que da hora, né? Pra botar o barquinho aqui à toa Aqui é o meu celeiro, velho Tem um sino aqui, velho Não sei pra quem que eu botei essa merda Isso aqui eu peguei no criativo também Ahn, aqui ó Onde é que tá trigo, essas porra Aqui é semente Pra poder plantar Tem árvore que eu peguei um monte de arvorezinha Puta, cara, eu peguei muita árvore, velho É que quando a gente corta as folhas da árvore Elas caem, entendeu? Aquelas coisinhas ali Pra você plantar Aí eu planto as árvores pra poder, né Vamos fazer o bem pro mundo, né, mano Tipo, você cortar uma árvore Você tem que plantar outra pra poder crescer outra, né Vambora Beleza, eu apresentei minha casa pra vocês O Nether Eu fiz ontem Mas eu ainda não explorei lá Então eu fiz a tua mesmo Só pra deixar aqui Eu nem fiz um bagulho bonitinho pra deixar ele, tá vendo? Eu fiz um molo foda-se, tá? É que eu achei obsidiana aqui na minha mineração Tá vendo aqui a minha mineração Mano, isso aqui era tudo casa Tinha um monte de casinha Eu peguei um monte pra construir minha casa, tá ligado? Aqui tinha muita casa, velho Aqui eu consertei tudo Que era tudo desregulado E eu, mano, eu tenho um toque, velho E esse jogo, mano Qualquer coisa torta me deixa doido com esse jogo Então eu deixei tudo alinhadinho, ó Pra vocês verem aqui, ó Peguei areia daquele cante lá da puta Que pariu pra fechar aqui E a grama e... Enfim Vambora na minha mineração Mano Ai, meu Deus do céu Vocês já estão zoando minha cara aí, não tá? Ah, vocês devem saber como é que eu aprendi, né? Eu aprendi aqui, fi, ó Tem site aqui maravilhoso Que ensina a fazer tudo Eu não sabia fazer nada Aí eu comecei a estudar essa parada aqui E agora eu sei fazer tudo que tá aqui E eu sei fazer, tá ligado? Então bora lá Aqui é a minha mineração louca Tá tudo zoado, hein? Eu nem tive tempo de arrumar, velho Eu nem vou arrumar Porque, mano, eu queria muito fazer vídeos desse negócio aqui, velho Eu queria muito que vocês gostassem Que aí eu ia fazer muito vídeo disso aqui Óbvio que eu ia fazer de Rainbow Six também Falando em Rainbow Six Eu tava pensando em fazer um mapa do Rainbow Six Eu já vi um cara aqui Nessa aqui, ó Foi a primeira que eu achei meu diamante Mano, eu cavei muito já, velho Ah, tem ferro ali pra pegar ainda Aqui, ó Foi aqui que eu achei obsidiana Aqui tem lava aqui embaixo, ó Tá vendo, ó? Ó Tem lava aqui Deixa eu pegar aqui pra fechar, porque, né? Aí tem mais túnel pra cá Beleza O que eu tava fazendo? Ah, tá Eu vi um vídeo de um cara que fez a residência, velho Aqui no Minecraft Eu tava pensando em fazer Só que o mapa avião Ou qualquer outro mapa, tá ligado? Só que eu acho que eu ia fazer isso no Criativo, velho Porque nem fodendo que eu ia ficar coletando recursos Pra poder fazer as coisas, tá ligado? E, mano É essa parada aí E é o seguinte A gente vai começar aqui hoje Pra cara tudo caverna Só que, né? Eu fechei porque não tem nada E, porra, toda hora eu me confundia Aqui também tem caverna Eu nem arrumei isso aqui direito, mano Eu tava pensando em, pô Fazer sériezinha no YouTube Minecraft, survival, pessoal Survival Uma hora sobreviver no Minecraft Isso se vocês gostarem, né? Deixa eu ver meu Nether aqui Como que tá Eu nem explorei aqui ainda, velho Eu vou até destruir isso aqui, mano Que isso aqui tá mal zoado Pra galera ir aqui e deixar aqui Pra não ficar esse buraco, né? Pelo amor de Deus Toques, toques, pessoal Toques do Minecraft Ah, pra cá também tem uma caverna Que eu tinha achado Aqui, eu fiz uma docazinha aqui, ó Aqui tem uma caverninha Que eu achei também Mas eu não explorei muito aqui, não, velho Ah, pra cá tem vila também Mano, tem muita coisa pra explorar, velho Tem muita coisa, velho Tem muita coisa doida Eu já nadei isso aqui tudo Já nadei não, né? Já naveguei com o meu barquinho E é o seguinte, pessoal Aqui, ó Tem uma placa aqui, mano Eu sou muito besta, velho Eu botei placa Casa do Eagle BMX Beleza Bom, eu acho que eu mostrei tudo pra vocês Vamos fazer o seguinte A gente vai sair Vamos iniciar a nossa jornada aqui Criar um novo mundo Mais opções Deixa eu ver aqui Tipo de mundo padrão Baú bônus Eu não sei Eu vou deixar essa merda Que eu não sei se é coisa boa ou ruim E vambora lá Já temos aqui ovelhas Vamos pegar para fazer cama Vamos matar as coitadinhas Coitada Morre, demônio Aí, caralho Beleza Já temos lã Eu sou um verdadeiro assassino de ovelhas Meu querido Mano Aqui vai ser o lugar, velho Já vi que tem bicho pra caralho Eu não sei se tem Ah, mano Assim não vale Não, 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 não Peraí, peraí Eu vou excluir esse mundo aqui Aquele negócio que eu coloquei de gerar baú bônus Deve ser isso aqui, né Não, não Assim não tem graça, não Peraí Deixa eu sair Que isso, mano Eu não sabia dessa parada, não Peraí, mano Um jogador Esse mundo aqui Deixa eu excluir ele Beleza Deixa eu criar um novo mundo De novo Não Pegar as coisas prontas Não tem graça, não Sobrevivendo com o Igola Beleza, vai ser isso aqui mesmo Criar novo mundo Beleza Eu não vou mudar muita coisa Eu não vou mudar nada lá também, não Foda-se Agora sim, mano Agora sim, vambora Já vi que tem galinha aqui Tem cavalo Hum, tem um cavalo já, mano Eu não consigo já montar ele Tá bravo, tá bravo, tá bravo Deixa eu caçar ovelhas, mano Na real Eu preciso pegar madeira Pra poder fazer uma craft table Que comédia, mano Eu tô jogando Minecraft, velho Nossa, nem acredito nisso Vamos fazer aqui uma Uma tablezinha Temos aqui uma craft table Deixa eu só ver se eu vou criar Deixa eu... Ah, tem a ovelha ali, mano Já vou pegar ela Já vou matar logo Mano, tem muito cavalo por aqui, velho Eu acho que vou começar a criar Minha fazenda pra cá, velho Eu gosto de criar fazenda, mano Eu gosto de brincar de verdade mesmo, velho Na moral Na real mesmo Eu gosto Adoro brincar nessa porra, velho Então, vambora lá Matar ovelha novamente Beleza Peguei aqui, filho Peguei aqui lã Lã é o que importa pra nós Eu vou fazer uma espadinha de pau aqui Rapidinho, calma aí Beleza Já tem uma espadinha de madeira Agora eu vou fazer uma pá E uma picarreta Picarreta E agora Pra finalizar Um machadinho E galera Tô lembrando como é que faz as coisas, moleque Só faz, cuzão Pedra aqui embaixo, velho Cadê minha picarita Tem carvão também, mano Perfeito, perfeito Peguei só nove pedrinhas Não vai dar muita coisa não, velho Deixa eu pegar essa espada aqui Pra matar essa galinha Vem cá, galinha Essa porra desse mato Fica na frente, velho Ó, tá aqui galinha do capiroto Beleza Temos frango Beleza, mais um Beleza, galera Tem bastante animal aqui Eu vou matar essas vacas aqui Pra não poder ter comida pra depois, né, mano Beleza Temos couro Peida não, peida não Tá, vambora já Tentar fazer alguma coisa por aqui Porque aqui, mano Aqui é o lugar, fi Ó, é plano Tem uma caverna aqui em cima Que eu acabei de ver Vou fazer uma mineração aqui rapidinho Preciso de bastante pedra Daqui a pouco eu vou fazer tocha, velho Pra dormir Beleza Eu já consigo fazer uma picareta de pedra Bem melhor Eu tenho um toco fodido, velho Eu gosto de deixar tudo alinhadinho Depois eu vou Nossa, depois eu vou ter que arrumar tudo isso aqui Se vocês continuarem gostando dessa parada aqui Enfim Depois eu vou ter que vir arrumar essa porra toda aqui Pra poder deixar tudo bonitinho Tá, ligado Tá, vamos fazer o primeiro barraco aqui, velho Eu vou fazer um barraquinho bem humilde E depois Se vocês estiverem gostando dessa bagaça Eu vou Limpar essa área aqui, velho Vai tomar não Fazer aqui mesmo Depois eu dou uma melhorada nesse terreno Caso vocês gostem do vídeo Da ideia que eu tive de fazer vídeo de Minecraft Beleza Fica tranquilo que os próximos Vai ser uma pegada bem mais dinâmica E bem mais zoeira, tá ligado Não vai ser essa parada morta aqui não Porque isso aqui foi só mesmo pra Pra gente poder tentar começar alguma coisa, moleque E já temos um lugar bem Bem plano aqui Deixa eu fazer uma Uma casa bem simples aqui Pra ter minha cama Porque já tá ficando de noite Inclusive, né, mano Daqui a pouco vai começar a vir aquela bichalhada do caralho Fudeu muito, mano Vai ficar de noite Beleza Eu vou me fechar aqui Com a porta improvisada Tá bem amador isso aqui por enquanto Mas daqui a pouco a gente melhora Eu preciso comer Senão eu vou morrer de fome Deixa minha cama aqui Deixa eu dar pra dormir Eu consigo dormir já, mano Que maravilha Beleza Ok Ó os bichos pegando fogo lá Queima, satanás Ó lá, tudo pegando fogo Explodiu Deixa eu matar aqui uns bichinhos Opa, desculpa, mano Mas eu preciso da sua carne, velho Você também Eu não vou matar tudo, não Porque daqui a pouco eu preciso deles Pra poder fazer uma fazenda pra mim Ó, tá aqui Mãe do Lucas Eu não sei porque eu falei mãe do Lucas Eu não conheci o Lucas Puta que pariu Aí, fudeu Mãe do Leco Falta aqui mãe do Leco Vai ter que ser esse aqui por enquanto A casa que não tinha teto Não tinha nada Beleza Então, mano De novo Se vocês gostaram Deixa seu like Eu pretendo fazer uma parada Bem bacana, tá ligado Não vai ser esse hook não, mano Eu vou dar uma limpada Nesse aqui em office Aqui Só dar uma limpada Nesses negócios E dar uma ajeitada Nesse mato aqui Porque, meu amigo Isso aqui é horrível E se vocês gostarem, tá ligado Eu vou continuar trazendo Aqui nesse mundo Do jeito que a gente parou Aqui, beleza? Vou limpar isso aqui Porque se que é chato Ficar gravando isso aqui Eu não vou nem mostrar isso aqui Em vídeo Porque, meu amigo Ninguém quer ver eu cortando grama No vídeo, né? E vocês tão vendo eu cortando Enquanto eu falo Beleza? Manos, é isso Pretendo fazer uma parada Bem mais bacana Do que isso aqui A gente pode expandir isso aqui Fazer uma fazendinha Muito legal Já tem animal pra caralho Ele tem mato pra porra Aqui já tem uma mina Que a gente pode descer Pra explorar daqui a pouco Eu tenho carvão Que eu posso fazer tocha Já fiz aqui umas quatro tochinhas Deixa eu deixar aqui Duas aqui na porta E duas aqui dentro Pra não ficar escuro No meu quarto E é isso, mano Falta um telhadinho Legal Falta completar aqui De madeira Manos, valeu Todo mundo que assistiu até aqui Deixa seu like Se você gostou Comenta o que você acha Se você quer ou não quer Comenta Por que que eu não quero Ah, é muito chato esse jogo Eu não quero essa merda Ah, esse jogo é maravilhoso Continua Tamo junto Valeu todo mundo que assistiu Um beijo E até o próximo vídeo Vou tentar postar dois vídeos Por semana ou três Nessa pegadinha aqui, beleza E o Rainbow Six também Vou tentar fazer uma parada Desse jeito aqui Ok? Falou É nóis